Opa, tudo bem? Tiago Silva no Vasco? Ele disse isso daí. Veja. No fim, uma certeza. Se torcida ganhasse o jogo, o Vasco teria goleado. A gente não tem que falar. E sim, a nossa torcida ver o espetáculo que a do Vasco fez hoje. Para que nas próximas partidas indicadas, eles possam fazer a mesma coisa. Mas o que aconteceu foi o seguinte. O jogo rolou e o Vasco marca um gol. Isso mesmo, gol do Vasco da Gama. Logo depois, o próprio Tiago Silva empata a partida. Isso, rapaziada, em um rebote com a perna à esquerda, o Tiago Silva vai lá e faz o gol de empate no Maracanã 2008, Taça Rio. O jogo vai para as penalidades. Isso mesmo, rapaziada. E deu nisso daí. Roda as penalidades. Deu nisso aí. Deu nisso aí. Bateu e gol do Vasco. Autorizado. Vai o pão para a bola. Bateu e gol do Fluminense. A terceira, o alto no meio do gol. Autorizado o goleiro Tiago para a bola. Bateu e gol do Vasco. Ele bate bem, né? Autorizado. Tiago leva para a bola. Gol do Fluminense. O Sousa está autorizado. Pé na direita. Bateu e gol do Vasco. Todo mundo se convertendo. Vai ele para a bola. Com a perna à direita. Vagalosamente. Bateu e gol do Fluminense. 3 a 3. 100%. 3 a 3. 3 cobreças para o canalado. 3 gols. Bateu autorizou. Vai para a bola do Vagalosamente. Vai para a perna à direita. Bateu e gol do Vasco. Vamos ver agora o toque do Cícero. A tentada é chata do igual. Perna esquerda do Cícero. Bateu e gol do Fluminense. Autorizado o Pablo para a bola. Paradinha na trave. Tomou a distância. Foi lá para a meia lua. Se converter o Fluminense está na final da Taça Rio. Autorizado o Gabriel. Vai para a bola. Pela à direita. É gol do Fluminense na final da Taça Rio. Mas agora todo mundo quer saber. Thiago Silva é Vasco? Rapaziada. Na sua infância. Ele torcia para o Vasco. Ele era sim vascaíno. Para quem não sabe rapaziada. Só que o que aconteceu. Foi o seguinte galera. É bem fácil. O Vasco naquela época. Estava perdendo muitos jogos. E ele acabou virando tricolor. Porque também. Foi jogar na base do Fluminense. Acabou tendo aquele amorzinho. Pelo Fluminense. E hoje em dia. E hoje em dia né galera. O Thiago Silva. Tu sabe. Ele tem aquele amor todo. Pelo Fluminense. Mas esse daí foi o dia cara. Que o Thiago Silva falou muito bem do Vasco. Que ele esculachou a própria torcida. E falou mais do rival. Que é o Vasco da Gama. Tamo junto. E o Vasco da Gama.